Tatu Solidária. Esse é o nome de um projeto que quer ajudar quem mais precisa e combater a fome em Sete Lagoas. O objetivo é trocar tatuagem por cestas básicas para que depois possam ser doadas. A iniciativa partiu do estúdio Lobo Tatu com a união de vários artistas da cidade. Para cada cesta básica que alguém doar, essa pessoa ganhará uma tatuagem no valor de R$ 150. As tatuagens serão feitas por ordem de chegada no dia do projeto. O valor das cestas não será cumulativo, portanto, cada uma será referente a uma tatu. Não será permitida a escolha do tatuador. Mais de 15 profissionais vão participar da iniciativa que será realizada no dia 16 de outubro, na rua Fernando Pinto, 184, no centro de Sete Lagoas, entre 8 da manhã e 5 da tarde.